Presepadas da televisão Olá da Imada e Jabucá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comente sim ou não aí embaixo E eu entenderei que é você falando se você tá bem ou não E a gente conversa, não tem problema Mas vamos para as presepadas E eu vou fazer por ordem de canais que eu conheço Então é Record, RedeTV, SBT, Band Rede Minas eu duvido que tenha alguma presepada Porque eu duvido que tenha algum material onde eles errem Não tem muita coisa E aí por final nós temos a TV Globo Só entrou em vigor em uma empresa O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo Certo, então vamos lá Todas as possibilidades, me lembrando, é do E-Teligente É um canal legal que tem um Kirby Cinza Eu não faço ideia do porquê Mas ele tem um quadro muito interessante Bem, eu já falo de presepadas da Record Da Globo, da Band, do SBT Mas acho que tá faltando mais alguém Não que ninguém assiste esse troço Então vamos lá Depois de muitos pedidos com vocês Presepadas da RedeTV E logo de cara falarei de uma presepada Que acabou resultando em algo trágico Eu vou explicar Em outubro de 2008 Rolou o famigerado caso Eloá Onde Eloá e mais três amigos dela Que estavam fazendo trabalho escolar Foram ser c***ados por Lindenberg O ex-namorado de Eloá Foi um caso que parou o país E pra variar a cobertura da mídia foi imensa E é aqui que a RedeTV entra na história Pois a Sônia Abrão e a produção do programa Tarde é sua Conseguiram o número de telefone do Lindenberg E um repórter falou com um criminoso via telefone A gente tá querendo saber se tá tudo bem com você Isso é muito perigo Isso é muito perigoso Eu não preciso explicar muito o porquê né Assim, se você é jornalista O seu trabalho é dar a notícia Não é fazer negociações com um bandido Portanto, você não atravessa os serviços da outra pessoa Em busca do seu O sensacionalismo daria muita audiência Porém, o preço é talvez a vida da pessoa Nossa preocupação é com você É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da RedeTV Tá tudo bem com você, filho? Tá tudo bem, peixe Querido, como é que tá Eloá? Maravilhoso E como se não bastasse No dia seguinte a Sônia Abrão Conversou com o Lindenberg ao vivo no programa Todos nós estamos dizendo O pessoal que te conhece também Tá falando que você sempre foi calmo Sempre foi trabalhador Sempre foi um cara legal Que o que você tá fazendo hoje Deve ser um surto que você tá passando Uma crise emocional muito séria Mas você, de qualquer maneira Mesmo em crise, você tá se segurando Você tá fazendo as coisas Com um certo critério Você tá liberando as pessoas Você não tá fazendo mal pra ninguém Então, já dá um final Pra essa história que seja Todo mundo são e salvo Inclusive você Eu nem preciso dizer Que isso pegou muito Mas muito mal Pois a Sônia Abrão Acabou interferindo De forma direta no caso Atrapalhando as negociações Da polícia E como sabemos O desfecho do caso Não foi nada feliz Com o Eloá vindo a falecer Após ser baleada Duas vezes por Lindenberg Ok que a ação da polícia Foi bastante criticada Mas o que a Sônia Abrão Fez aqui Foi considerado irresponsável O Ministério Público Até moveu uma ação civil Pública contra a apresentadora Absurdamente irresponsável É que a Sônia Abrão Se pronunciou sobre o caso Depois E disse que não se arrependeu Do que fez Ela disse também Que a cobertura que ela fez Foi perfeita E que as pessoas Não querem aceitar isso De jeito nenhum Cara na boa Como que essa mulher É as pessoas Que não querem aceitar isso né Isso Parabéns Consegue botar a cabeça No travesseiro Sabendo que ela interferiu E atrapalhou todo um caso Que poderia terminar De uma forma diferente Se não fosse por ela E pela produção Do programa dela Enfim Nem vou dizer mais nada E quais outras Presepadas da RedeTV Você lembra Comenta aí Bem eu já falo De presepadas da Record Hum que errado Meu Deus do céu Já começou com isso Só coisa Só coisa tranquila Na RedeTV Acontece Tá Quanto ao projeto Pois eles tinham o intuito De exportar o produto Para outros países Da América Latina Para competir com o Chaves Que havia parado De ser produzido Há muitos anos Tá Não vai competir Vamos começar por aí É eu acho que eu nem Preciso dizer muita coisa né Então a GPM Tentou achar uma emissora Que pudesse transmitir Miguelito Eles ofereceram o produto Para a Record Que de começo aceitou E a ideia era Para que estresse Em janeiro de 2000 Porém devido a vários Adiamentos E ao altíssimo gasto Do projeto A Record no final Acabou desistindo De Miguelito É por pouco Não foi mais uma Presepada da Record Então a GPM Ofereceu o projeto Para a RedeTV Que a custo zero Topou transmitir Miguelito Que estreou em julho De 2000 E o programa em si Durou um belo tempo Na emissora sabe Cinco dias Sim o programa Não durou nenhuma Semana no ar Apesar de terem sido Gravados 22 episódios Apenas 5 foram exibidos E a RedeTV Tirou Miguelito do ar Pela baixíssima audiência Que ela deu E não é pra menos Até porque Meu Deus Que bagulho tenebroso Era uma cópia Bastante tosca De Chaves Os caras copiaram Chaves em literalmente Tudo Tudo mesmo Nossa A queda do menino É o troço Mais forçado Do que Sei lá Cagar em tempo seco Não sei se beirava Acho que era mais Mergulhava Poço Do Eduardo Estrela Como ator Enfim O fiasco Era iminente E gerou um puta Prejuízo pra GPM Já que eles investiram Quase um milhão De reais No projeto Por anos Os cinco episódios Que foram ao ar Na época Era uma Lost Media Até que em 2023 O Neto de um dos atores Que trabalhou E Miguelito Disponibilizou Todos os cinco episódios No Youtube Então se você For mais Masoquista E quiser assistir Essa atrocidade Fica a vontade Não 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 Se bem que assim Eu acompanhei o caso Raluca completo Então vamos seguir com isso Não, não, peraí galera Eu vou ter que mudar de roupa pro Diguinho Um momento, peraí É, pode melhorar Oh Deus Metafodigo Gostei de metafodigo Desculpa, mas metafodigo ficou bom Não tem nada mais que possa afetar Minha sanidade de tamanha forma Que eu não aguente, sabe Mas não, obrigado Não Completamente diferente E é um programa até que aceitável Porém Miguelito É, esse não tem como defender de jeito nenhum Presepadas da rede Chaves já é um humor bobo Se você faz um humor bobo Do humor bobo Você tem um troço sequelado Verdade Concordo 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 A gente tem um humor bobo É um dos maiores absurdos que o Pânico fez em toda a sua história Se pá o maior absurdo Em 2009 o Pânico fez uma matéria Onde o Carioca vestido de Presidente Lula E o Eduardo Stablish vestido de Marisa Letícia A então esposa do Lula Foram pra Argentina pra compartilhar algo que tem com frequência no Brasil Sabe? A dengue Sim, os caras foram pra lá e colocaram a água com larvas e ovos do mosquito da dengue Por quê? Não, não Eles espalharam doença em outro país Como uma pegadinha Cara, não Não tô vendo isso não Em diversos lugares, como nessa fonte aí Vamos colocar uns ovinhos aqui Olha o que está dessa água Isso aqui é dengue, vai se proliferando espalhito Eles chegaram ao ponto de presentear E uma pessoa aleatória lá com uma planta com água parada E ainda sugeriram pra essa pessoa manter a água ali Olha o nível Todavia eles não tinham noção da proporção que isso tomaria Pois uma semana depois Já tinham notícias de um grande surto de dengue na Argentina E olha o que que o pa... Mano do céu Cara, não é possível Que ninguém foi preso no meio disso Aí já teve casos de dengue antes Mas até então eram só casos isolados mesmo Mas em 2009 foi a primeira vez que o país teve realmente um surto da doença Onde milhares de pessoas pegaram dengue Além de 10 pessoas terem morrido por causa disso Ah, mas o governo argentino poderia muito bem tacar um processo Ou tomar alguma outra medida Não, de fato Mas o que o pânico fez não deu em absolutamente nada Pelo menos não que eles saibam Até hoje muitos questionam se isso foi real ou não Fora que muitos até defendem que o pânico não foi o real responsável Pelo surto de dengue na Argentina Por alguns fatores Mas as pessoas envolvidas na matéria dizem até hoje Que eles sim espalharam dengue na Argentina E que se isso fosse feito hoje eles seriam no mínimo presos Mas enfim, apesar da matéria Sim, sim É o que qualquer ser humano esperaria Bicho, não Não, não O que é? Isso foi uma coisa Isso é canônico Isso é um evento canônico na Argentina É isso que vocês estão me dizendo Que medo, cara Que medo Meu amigo, pensa numa maneira incrível de anunciar uma nova contratação pra sua emissora Só que não Em 2010, a saudosa Hebe Camargo deixou o SBT depois de 24 anos E aceitou uma proposta da Rede TV pra receber o dobro do salário que ela recebia na emissora do Silvio Santos Então, bem no início de 2011, ela foi recebida pela Daniela Albuquerque Foi apresentada com uma nova contratação da Rede TV no programa Manhã Maior E tinha tudo pra ser uma apresentação digna Só que em um determinado momento, a Daniela Albuquerque mostrou alguns discos da Hebe que ela havia comprado E deu de presente pra própria Hebe E a partir daqui Enfim, só assistiu Mas por que que você daria um disco pra sua própria A gente foi num sebo e compramos os seus aneiros Num sebo? Você tem Hebe? Vocês encontraram? Encontramos Tá dando pra mim? É Pra você de presente Vocês foram no sebo e tão dando pro... Passebosa Olha o que ela falou Meu amigo, a Daniela Albuquerque sim Oh, meu Deus Já vem, hein Ela ficou Oh Olha o que ela falou Oh, meu Deus Chamou a Hebe de cebosa, velho A Hebe foi de 100 a 0 na hora Mas o pior de tudo é que a própria Hebe ainda entendeu errado o que a Daniela Albuquerque disse pra ela Eu ia me confiar e trouxe pra cebola Não, eu falei cebosa Não, não, não corri Ela nasceu na rádio Não, não é cebola não É cebosa mesmo Sua tosca, gulpa Cara, que raro Pô, chamar de cebosa ok Mas de cebola, pô Não, não, aí não Aí é ofensivo Beleza Mas se tu pensa que a Hebe deixou isso barato Aí que você se engana Eu comprei lá em Miami Pra fazer a mensagem do 31 pra dia 1º aqui na RedeTV É a mesma roupinha É a mesma roupinha que você estava na árvore de Natal Isso Não, eu estava na árvore não Eu estava na frente da árvore Toma essa patada de veras elegante Pra deixar tudo empatado Você que devo dizer isso Enfim, a Hebe ficou somente um ano na RedeTV O programa dela não vingou em audiência E pra piorar, a Hebe descascou a RedeTV Dizendo que nos 24 anos que ela esteve nesse dever O Silvio Santos nunca atrasou seu salário Infelizmente, esse foi o último ato da rainha da TV brasileira Ela estaria pra retornar pro SBT em 2012 Mas ela acabou falecendo antes de concretizar o seu retorno Mas essa gáfida da Daniela Buquerque em cima da Hebe É uma das várias presepadas que a própria fez ao longo de sua carreira Então esperem muito mais dela aqui nesse quadro Presepadas da... Não, talvez Assim como espero que você tenha deixado um gostei E um hype Pra poder ajudar esse canalzinho a ser mandado para mais pessoas Afinal, eu não posso construir uma comunidade sozinho E se você puder me ajudar Você, achando que é pouco Mas na verdade sendo muito mais do que a maioria Você pode fazer a diferença nessa vida Aumente as visualizações de um canal Doe Doe hoje Presepadas da RedeTV, parte 5 Esse é o pior programa infantil da história da humanidade Então se prepara porque o nível de vergonha alheia nesse vídeo vai ser estratosférico O mês de setembro de 2013 foi um mês bastante atípico Para a TV que menos cresce no Brasil Porque no dia 1º do mesmo mês A RedeTV achou que seria uma excelente ideia Estrear um programa infantil apresentado pela Suelen Rocha Mais conhecida como Mulher Pera Sim, deram pra uma mulher fruta a missão de ser a nova sensação da criançada na TV aberta Vamos começar que todas as mulheres frutas são um indicativo de chornoshafia Todas elas eram um forte indicativo de falta de cérebro e presença de corpo E assim nasceu a fadinha do Brasil E vocês achando que esse apelido surgiu com a raíssa leal? E cara, eu nem preciso dizer muita coisa Apenas apreciei a qualidade no mínimo duvidosa desse programa Meu Deus Meu, olha essas crianças Totalmente empolgada com tudo aquilo E você pensa que acabou? Porque o programa ainda tinha o famigerado Robotron Que dispensa apresentações É isso aí fadinha E isso é só o começo Mais mudanças podem acontecer Depois dessa E demonstra que toda raça humana Corre perigo Essa atrocidade em forma de programa infantil Ainda tinha dois anões vestidos de vovô Uma fralda do pânico Uma entrevista com Frank Aguiar Simplesmente do mais absoluto nada Além de várias outras coisas E tudo isso até que durou um belo tempo Nossa, que dor Dois episódios Sim, somente dois episódios O que talvez seja o bastante Para causar uma diarreia mental Eu assisti 30 segundos Você imagina um programa inteiro Disso daqui Qualquer um que assiste essa desgraça A mulher pera depois disse Que lamentou o cancelamento do programa Pois o objetivo dela Era ser uma nova xuxa A fatia do Brasil Se tornou um baita meme Pelo quão bizarro esse programa é E tinha que ser na rede TV isso, né? Eu queria entender Como eles acharam que isso ia dar certo Enfim Simplesmente tenebroso Mistura um monte de adulto esquisito Numa rodinha de criança Para que elas fiquem vendo você ao vivo Nossa Que tristeza mesmo Presepadas da rede TV Parte 6 João Kleber Esse cara é uma figura bem peculiar É de longe o maior causador De presepadas da história da rede TV E não é para menos Até porque estamos falando De um cara que vence a Rick Martin No teste de fidelidade Lá vem uma pedrada E irem começar os trabalhos sobre ele Falando de um momento Que ele protagonizou Que é no mínimo Engraçado Eu vou explicar Era 22 de março de 2005 Quando o João Kleber Estava apresentando um Tarde Quente Que apesar de polêmico Fazia sucesso na época E em um momento do programa Ele recebeu uma mulher Que tinha uma história de vida Para contar Quando do nada O João Kleber apaga E... Enfim Só assista João? Hum? Ô João Meu Deus do céu O João Kleber apaga Porque assim, ele, quando você desmaia, você perde a rigidez do corpo, portanto ele cairia no chão, direto, trof, desmontava. Ninguém caiu nesse papo, muito menos alta a cúpula da RedeTV. Não à toa esse momento virou meme na internet. O João Kleber anos depois falou sobre esse momento. E explicou que naquela ocasião ele tava realmente passando mal. Mas confessou que ele deu uma pequena exagerada só pra aumentar a audiência do programa. É aquele ditado, aumenta mas não inventa. E pelo menos ele foi sincero, mas se você ver todas as outras inúmeras presepadas do João Kleber, esse des... Não, peraí, deixa eu desmaiar aqui. Pô, bicho, não, velho. Você ia desmontar da tua cadeira, tu ia cair pra trás, tu ia desemborrachar tudo, mano. Pelo amor de Deus. Presepadas da RedeTV, parte 7. Antes de falar dessa porta de climão aqui, terei que apresentar uma pessoa. Keila Lima, ela é jornalista e apresentadora que ficou na RedeTV por 7 anos. Entre 2004 e 2011. E em seus últimos dois anos na emissora, ela esteve na frente do programa Manhã Maior. Só que em 2011, ela resolveu sair da RedeTV. E anunciou a sua despedida da emissora ao vivo durante o Manhã Maior. Já é uma peça em ideia. Eu vou aproveitar o meu último momento fama pra deixar um beijo pra todo mundo aqui da RedeTV. Não deu tempo de ligar pra todo mundo pra se despedir. Deu nada a musiquinha de Sonic? Mas tanta amizade, mas tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. E aí, reparou alguma coisa nesse trecho? A Keila Lima, enquanto fala, ela tira o ponto eletrônico do ouvido, tacando um dane-se pra direção ali. Ah, Eter, mas o que inferno se isso tem a ver? Calma, meu consagrado, que ainda não acabou. Obrigada, Dani, por você também, por esses 5 anos de contato. Ou seja, já não era pra ela estar fazendo isso. Rapaz, que maneira, no mínimo, sutil de chamar alguém de burra. A Daniela Buquerque tentou até dar uma disfarçada aí. Não, que isso, pô. Nem todo mundo tem a ver pra ensinar pessoas, né? Bom, talvez pode ter sido isso daí, de tipo, uma agressivagem chamada. Não, será que eu ia conseguir ensinar essa porca pra ir me retardar? Mas eu acho que, às vezes, é uma questão de saber ensinar. Nem todo mundo sabe ensinar. Eu já tava armado, mas calma que tem mais. Eu lembro quando a gente começou, a gente trabalhava muito. E eu fiquei muito preocupada, achando que era muito difícil pra ensinar alguém. No entanto, eu vejo que eu fui uma boa professora, porque hoje você é um sucesso. E você teve uma grande oportunidade. Verdade. E o meu desejo é que você... E o meu desejo é que você faça mais sucesso ainda aqui no Manhã Maior. Meu amigo, ficou um clima muito merda. Dá pra ver na cara das duas que tinha alguma coisa no ar ali. Sim, um ódiozinho. Que sempre tratou a gente com tanto carinho. Que trabalha muito, com pouco recurso, 12 horas por dia. Obrigada, tenho orgulho de ter passado por você. Ela tava com raiva. Ela tava com raiva. Um programa muito bem feito, sim. E eu tenho orgulho de saber que vocês... A gente vê, é uma amissora que tem muita tecnologia, né? As pessoas acham que são muito felizes. A gente tem uma estrutura enorme. Nossa senhora, ela tá tacando uma pedra. A gente tem uma estrutura enorme. São muito felizes. Enfim, foi uma despedida no mínimo polêmica. E tempos depois, a própria Keila Lima explicou sobre o ocorrido. Ela disse que ficou frustrada com a direção do Manhã Maior. Que pediu pra que ela não se despedisse ao vivo no programa. E que ela só fez isso porque precisava agradecer todo mundo. Ela também disse que sim, o clima entre elas e a Daniela Albuquerque não era dos melhores. O que explica aquelas alfinetadas alfinas. Atualmente, a Keila Lima trabalha na Rede Gospel e apresenta um programa por lá. Mas, poxa, será que eu devo dizer que ela pisou na Daniela Albuquerque sem sair do salto? E, na boa, essa é uma diferença de uma que é profissional no que faz. E outra que só tá ali porque é esposa do dono. Ela sutilmente falou, tipo, não... Ah, será que eu ia conseguir ensinar esse ser humano? E eu consegui, olha só que legal. E parabéns a todo mundo que trabalha com salário mínimo, tá? Doze horas de trabalho sem parar. Tá tudo certo. Isso aqui tá parecendo a Ellen DeGeneres. Então, eu tô saindo, beleza. Obrigado. Ai, ai. Mas vocês gostaram dessas ideias de presepadas televisivas? Deixa aí embaixo. Se tem alguma emissora que vocês mais gostam. Ou se tem algum momento que vocês queriam reprisar disso daqui. Eu gosto bastante desse conteúdo de mexer com a televisão. Porque eles gostam de me postar que eles são incríveis. Que eles são os melhores. E que dá tudo certo pra eles. E não é verdade. Não é verdade. E, tipo, se fosse tudo naturalizado, tipo, alguém errar. E aí as pessoas rirem, eles se divertirem ali com o trabalho. Não, não tem gente que passa mal, velho. Passa mal mesmo. Tipo, uma mulher lá que passou mal, vomitou e... Smileou, bem dizer. Só porque ela tava dando a primeira reportagem dela. É absurda essa pressão que eles colocam pra ter uma perfeição estética e profissional ali dentro. Então, eu sou mais a favor da gente fazer esse tipo de entretenimento livre. Ou de notícia livre. Onde as pessoas são muito mais naturalizadas. Onde elas podem se vestir do jeito que elas fizeram. Onde elas podem ser tranquilas. Onde elas podem errar, principalmente. E onde elas não têm que sensacionalizar absolutamente tudo. Tipo, tudo tem que ser absurdo demais. Se bem que as Thumb Mails hoje fazem e-mails serviço, né? O pessoal exagera muito na Thumb pra poder gerar visibilidade. Mas muita gente age de uma forma bem mais natural, bem mais tranquila. E eu prefiro esse cenário, sabe? Gostaria muito mais que a gente tivesse esse cenário. Mas eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo e uma demissão. Uma demissão com indiretas. E é isso. O queijo e uma demissão com indiretas. Legenda Adriana Zanotto